E a receita de hoje é uma carne que muita gente olha assim, sabe, meio de lado, mas que é muito saborosa. Vamos aprender a preparar uma língua ao molho madeira. E quem ensina o passo a passo pra gente é o chefe Fábio Pereira do restaurante Macaxeiras. Vamos aprender? Rodou! E na nossa gastronomia de hoje vocês vão aprender como preparar uma língua ao molho madeira. O nosso amigo Fábio já está aqui todo preparado, ingredientes prontos e você pega lápis e papel para anotar tudo o que você vai precisar para preparar esse prato maravilhoso. Vamos lá! Para preparar um prato que serve duas pessoas, você vai precisar de meia cebola cortada a juliana, 30 gramas de alho picado, 30 gramas de champion, 250 gramas de língua bovina e 250 gramas de molho madeira. Você vai precisar também de conhaque para flambar a língua e azeite. Ingredientes apostos, panela aquecida. Agora o chefe Fábio Pereira vai ensinar o passo a passo desse prato que parece ser delicioso. Vamos acompanhar! Vamos lá! Primeiramente a gente vai com um fio de azeite. Fiozinho de azeite. É, um fiozinho de azeite pra poder flambar. Cebola juliana. Explicai pro povo o que é cebola juliana. Cebola juliana porque é uma cebola que ela é cortada em tirinha, se dá o nome a juliana. Aí o alho, segundo alho. A gente tá de máscara aqui, o cheiro é tão forte, tão gostoso que já dá pra seguir. Mexidinha, mexidinha básica. Terceiro passo, a gente vem com a língua. 250 gramas. É, 250 gramas. Essa língua ela já tá pronta, a língua aqui ela já tá pronta. A gente cozinha ela e ela já tá pronta aqui. Então cozinha na panela de pressão ou normal? Pressão. Quanto tempo na pressão, sabe? É, meia hora. Meia hora ela dá o ponto. Acompanhamento, sabe? Acompanhamento é com macaxeira, aí você escolhe. Ou com macaxeira frita ou com batata. A opção é do cliente. É, ele que vai escolher. É mais servido geralmente com o que? É mais servido é com macaxeira. Entendeu? Com macaxeira. Sim. Macaxeira frita. Depois de... Aí viemos com champignon. Nossa. Aí viemos agora com conhaque. Opa. Opa. Aí vamos finalizar com molho madeira. O famoso molho madeira que dá o nome prato, né? É, que dá o nome do prato, língua, o molho madeira. E esse molho madeira, ele é feito aqui. Mas se alguém quiser fazer esse prato, a gente tem esse molho. O pessoal compra também pronto, entendeu? Vamos lá montar agora. Agora tá pronto. Vamos começar o processo de montagem aqui, né? Uma saladinha verde aí com tomate. É uma saladinha, é um alfacezinho, um tomate. É uma decoraçãozinha que ele dá mais... E esse molhinho aí? O prato, ele fica mais bonito. E esse molhinho aí separado aí que você deixou? É um molho rosê? É, isso é um molho rosê e um molho de alho. Esse molho a gente já faz aqui na nossa casa. Ele já é pronto aqui, a gente já faz isso. Acompanha macaxeira frita. A imagem é essa, gente. Essa coisa linda que vocês estão vendo aí. A gente agradece a Fábio por essa oportunidade, né? Fábio, tudo pronto, agora é só degustar, né? Só degustar, viu? A linguazinha servida com macaxeira, com molho rosê e molho de alho. E pra quem acompanhar, com um vinhozinho ou uma cervejinha gelada. E pra quem acompanhar, com um vinhozinho ou uma cervejinha gelada.